A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o Auxílio Brasil de R$ 600, o Vale Gás e o benefício para caminhoneiros. Receberão o auxílio nesta terça-feira os beneficiários com o Número de Identificação Social, o NIS, com o final 1. Os demais grupos receberão os pagamentos até o dia 22 de agosto. O Auxílio Brasil, hoje em R$ 400, vai para R$ 600 até dezembro deste ano. Já o Vale Gás vai para R$ 110, correspondendo a 100% do valor da média nacional do botijão de 13 quilos. Até agora, o valor do benefício que era pago às famílias de baixa renda era 50% do preço do botijão. Já o Auxílio para Caminhoneiros terá duas parcelas pagas no mesmo dia de agosto, com R$ 2.000. As quatro parcelas seguintes também serão pagas em um único dia, no valor de R$ 1.000 cada uma. As mudanças foram implementadas após aprovação da PEC dos benefícios, com gastos estimados em R$ 41 bilhões, fora do teto de gastos até o fim de 2022. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.